Olá, meus amigos, minhas amigas, chegamos aí ao nosso título número 9, é isso mesmo, né? Título número 9, o último título do nosso mini curso sobre LDB, artigo por artigo da LDB. Rapaz, poucos produtos desses se encontram no mercado e com essa qualidade, né? Então vem comigo, vamos falar de disposições transitórias, né? Professor, o que são disposições transitórias? São aquelas regras de transição. Por quê? Porque antes da implantação, implementação da LDB, existia um outro marco jurídico. E a lei simplesmente não pode desconsiderar tudo que estava anterior para se enquadrar nesse novo marco jurídico. A LDB é a bíblia da educação, a LDB é o novo marco jurídico. Então, a partir desse marco jurídico, né, ele vai colocar algumas regras de transição até para que os entes públicos, a população, consiga aí ter tempo suficiente para internalizar e poder obedecer todas as regras. Então vamos comigo, né? Primeiro, artigo 87. É instituída a década da educação a iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei. Então nós temos aí, né, vamos pegar o ano 96, então daqui um ano, né, um ano depois da publicação de 96, começa a década da educação. Aqui já sinaliza, né, é um grande marco, a lei da LDB, a prioridade da educação. E eu digo para vocês, cara, a educação melhorou bastante, o piso salarial melhorou bastante, eu garanto isso para vocês, né? Melhorou muito, né? O que acontece hoje, o que eu vejo, é o desinteresse dos alunos, tá? Hoje o cara tem acesso a informações, tem acesso a livros, a vagas aí, só não estuda quem não quer, só que hoje essa cultura aí de, né, cara, de não querer se aprofundar das coisas. Ah, eu fico possesso. Vamos embora. Artigo 1º, né? Prazo, ó, década da educação. Vamos lá. A União, no prazo de um ano, a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas para 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, né? Bacana, né? Isso aí realmente aconteceu. Em 10 em 10 anos, nós temos um plano nacional. Já estamos na segunda ou terceira edição dessa meta aí, né? Terceiro, o Distrito Federal, cada estado e município, supletivamente, na União, devem, né? Vamos lá, as obrigações que eles devem fazer, né? Promover cursos presenciais ou à distância a jovens e adultos insuficientemente escolarizados. É o EJA, né? Cursos presenciais ou à distância, né? Então, nós temos aí muitos EJAs, né? Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto os recursos da educação à distância. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacionalmente de Avaliação de Rendimento Escolar. Isso já é uma realidade, né? Então, hoje nós temos o Sistema Nacional de Rendimento Escolar aí, uma avaliação nacional que são feitas sobre as nossas escolas, né? Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escola de tempo integral. Olha, é a tentativa da escola de tempo integral, né? É muito difícil implementar isso, até pelo custo, né? A assistência financeira da União, os estados, DF e municípios, bem como dos estados aos seus municípios, ficam condicionados ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos... Isso aqui é uma nítida regra de transição, né? Então, ele fala aqui, né? Primeiro que nós temos que implementar o 212. O 212 eram os recursos da educação. Isso foi lá em 96, né? O que acontece? Em 2020, por exemplo, né? Em 2020 teve a Emenda 108. Em 2020, a Emenda 108, ela alterou e criou mais um artigo 212A, regras do Fundeb, mais consistentes, né? Olá, meus amigos! Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. E quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção! Nossos cursos, nós temos 8 ou 9 cursos a partir de R$ 20,00. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... São 10 parcelas de R$ 20,00. Curso aí para técnico, administrativo, educacional, área da secretaria, R$ 10,35. Ajudante administrativo, R$ 10,35. Fiscal de postura, R$ 10,35. Fiscal de tributos, R$ 10,35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, R$ 10,35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concurso. Para quem não conhece a Lá Concurso, Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Agil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar. Completaço, o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Está certo, meus amigos? Então, venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.